Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Eu trago pra você uma reza brava, uma reza forte, poderosa, da época dos nossos tataravós, muito antiga. E só faça se você tiver certeza que quer essa pessoa de volta novamente. Uma vez feita, jamais será desfeita, tá bom, meu bem? Agora eu quero dizer pra você, né? Você que quer o seu amado de volta, ou você que quer a sua amada de volta, tem que dar valor. Consegue entender? Fazer tudo pra ser feliz, fazer tudo pra viver bem. Porque um casal, pra viver bem, um tem que controlar o nervoso quando o outro está nervoso. Então, cada um tem que ceder um pouco. Porque se todos dois querem ficar por cima, não querer entender, tipo, se acalmar pra depois conversar e se entender, então fica difícil um relacionamento, né? E de repente, quando você tem uma pessoa que te ama, você não tem que maltratar, menosprezar, humilhar, não é? Por quê? Porque é isso que o universo vai trazer pra você. Se você despreza, humilha, maltrata, tudo isso você está jogando pro universo. E o universo vai te devolver, porque a energia é sua. E aí, vai acontecer o reverso com você. E aí, você fica completamente desesperado e sem saber o que fazer. Então, faça as orações pra união, pra vocês viverem felizes, mas aprenda a viver, que na vida, cada um tem que ceder um pouco para ter um bom relacionamento amoroso. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Vamos fazer a oração. Você vai fazer essa oração sete vezes seguidas por sete dias. Tá bom? Faça comigo. Oração do bode preto. Forte, poderosa, reza brava, antiga, como eu já disse. E poderosíssima. Bode preto, que pelo monte subiu, trazei-me, fulano de tal que da minha mão fugiu. Se ele estiver comendo, que não coma. Se estiver bebendo, que não beba. Se estiver rindo, que não ria. Se estiver bem, que não fique bem. E que não faça nada, enquanto não vier a mim, com seu coração puro e pleno de amor. Bode preto, dono da luxúria, faça fulano de tal vir hoje mesmo para os meus braços. Pela fé de São Cipriano, quero que fulano de tal, debaixo dos meus pés. Pela bruxa da Fenícia, por Melusine, e a Tom, e todos os demônios. Assim seja, assim já está, assim está selado. Bode preto, que pelo monte subiu, trazei-me, fulano de tal que da minha mão fugiu. Se ele estiver comendo, não coma. Se estiver bebendo, que não beba. Se estiver rindo, que não ria. Se estiver bom, bem, que não fique bem. E que não faça nada, enquanto não vier a mim, com seu coração puro e pleno de amor. Bode preto, dono da luxúria, faça fulano de tal vir ainda hoje para os meus braços definitivamente. Pela fé em São Cipriano, quero fulano de tal para mim. O mais rápido possível, debaixo dos meus pés, pela bruxa de Fenícia, por Melusine, a Tom, e todos os demônios. Assim seja, eu creio, eu quero, e eu decreto. Decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.